Boa noite, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela Gerdau, a gente está realizando uma série de eventos com autores nascidos em algumas cidades do interior de Minas, e hoje a minha alegria de receber o professor, contador de histórias, palhaço, ator, cordelista, Juvenal Bernardes, de Divinópolis. Bem-vindo a Sempre um Papo, é uma alegria ter ele conosco aqui. Boa noite, alegria é minha e uma honra participar deste projeto tão importante e conhecido, né? A honra é toda minha, eu fico feliz pelo convite e espero promover ao seu lado um bom papo. Vamos conversar bastante e antes da gente dar continuidade, Juvenal, quero te convidar e a todo mundo que está nos assistindo para assistir o vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de um milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau. O futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Juvenal, a gente vai começar a nossa conversa e eu quero que a gente inicia você contando um pouco da sua história mesmo, desde a sua infância, como que surgiu o seu interesse pela literatura, pelas artes, você que é ator também de teatro, trabalha com contação de histórias. Conta um pouco aí da sua infância e da sua história até chegar aí na sua fase artística. Ok. Bom, a minha infância, eu sempre vivia aqui em Divinópolis, no interior, e eu tive uma infância muito rica, aquela infância com árvores, com quintais, brincando na rua, nos campinhos de futebol, nas minas de água, que aqui no bairro onde a gente mora tem muitas. hoje, infelizmente, não dá mais para brincar naquela água, porque elas estão bem sujas. Qual parte que você mora? Aqui é a coisa mais engraçada que tem. O nome que toda a cidade dá para este bairro é Cidil. S-I-D-I-L. Mas, na verdade, esse é o nome de uma empresa que foi a empreendedora do loteamento aqui. Não existe oficialmente um bairro chamado Cidil, mas todo mundo se refere a essa região que compreende os quatro ou cinco bairros como Cidil. O nome real do bairro é Capitão Jardim e Capitão Silva. Mas aqui eles chamam de Nova América, Vila Belo Horizonte, Cidil e outros nomes. E eu sempre vivi aqui perto. Então, eu tive uma infância muito rica, eu pude brincar muito. E na minha casa, eu sou o quinto de sete irmãos, na minha casa tinha muitos livros. Meu pai gostava de comprar livros, assinava aquelas seleções. Eu nunca soube pronunciar o nome, Heather's Disney. Ele assinava e aqueles livros ficavam lá em casa. Os quadrinhos da Walt Disney ficavam lá em casa também, antes ainda de existir os da Mônica. Mas o que mais me influenciou nessa época foi uma coleção de contos dos irmãos Green. Uma coleção que tem sete volumes ilustrados e aquilo ficava ali à nossa disposição. E apesar de ser uma linguagem, hoje eu vejo esses livros e releio essas histórias completamente, digamos, inadequada para crianças com palavras muito exóticas e até eruditas demais. Eu leia e aprendi a ler, a ler junto com os meus irmãos daquelas histórias, ficava encantado, arrebatado por todo aquele mundo. Então, o início da leitura foi ali, com os irmãos Green. E eu me lembro bem desse período. E depois com as histórias em quadrinhos do Walt Disney. Depois da adolescência, a gente vai frequentar a biblioteca pública aqui de Divinópolis, Ataliba Lago, que vai começando a descobrir o mundo maravilhoso da literatura. Aí eu descubro Machado de Assis, Drummond, Ferreira Goulart. Me lembro bem de quando eu descobri Ferreira Goulart, foi uma coisa arrebatadora. Eu já não era tão novinho, já tinha meus 17 anos. E fiquei encantado. E aí, curiosamente, por causa de Ferreira Goulart, eu entro para o teatro, porque eu dramatizei um poema dele para falar em praças, que é um poema importante na obra dele, que é o Dentro da Noite Veloz, no qual ele relata, de forma poética, a morte do Ernesto Che Guevara. E eu decorei aquele longo poema e ia para as praças, ali naquele período da abertura política, no final da ditadura, e falava, usando uma boina e barba, encarnando o Che Guevara, e falava aquele poema maravilhoso. É um poema que eu sei de fora ainda hoje, grandes partes dele. Então, esse foi o Juvenal da infância, da adolescência, que foi entrando no mundo da arte, assim, sem perceber que estava entrando. E aí, depois, você foi fazer a faculdade de Letras, na UENG, e é professor, hoje em dia, de literatura, desde sempre, né? Depois foi para a literatura e já começou a escrever e se apresentar como artista. Na verdade, a universidade ainda não era UENG, ela se chamava INESP. E eu era o presidente do diretório acadêmico, exatamente no momento da transição para UENG. Foi uma briga louca. Aquilo a gente conseguiu incluir a nossa unidade aqui dentro da UENG, mas o processo de transformação em UENG só se deu anos depois. Aí eu já não estava na faculdade. Dentro da faculdade, a gente fez muito teatro e muitas apresentações no saguão de entrada da faculdade, nos eventos culturais. E ali a gente começou a tomar gosto maior pelo teatro e pela literatura, né? Pela poesia, principalmente. E depois eu acabei... Quando eu me casei, eu me afastei de tudo. Eu fiquei um tempo afastado, num limbo. E só voltei depois que eu me separei. A coisa mais curiosa... Não, mentira, mentira. Quando eu estava casado, eu me dediquei muito à poesia e fiz contato com um grande poeta, que é o Márcio Almeida, aqui da vizinha Oliveira, que me incentivava a escrever. E aí, nesse período, eu descobri Sebastião Nunes e me aproximei também um pouco da poesia do Adão Ventura, esses grandes nomes da literatura. Descobri Afonso Ávila. Aí eu fiquei maravilhado com a poesia barroca do Ávila. Laís Corrêa de Araújo. E aí, depois que eu me separei, é que eu volto para o teatro. Então, o período do casamento foi um período da poesia, digamos assim. É, e Divinópolis tem a nossa grande poeta, né? Adélia Prado também. Nossa, Adélia Prado é enorme, né? E aqui em Divinópolis, eu, por causa do Márcio Almeida, inclusive, dessa influência do Márcio Almeida, ele queria. Isso foi nos anos 80, 88, para ser mais exato, foi o ano que a minha filha nasceu. Ele queria porque queria que eu criasse aqui um suplemento literário, mas eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. E, por causa disso, eu acabei me aproximando de uma geração brilhante de escritores que houve aqui em Divinópolis, que reúne Lázaro Barreto, Oswaldo André. Eu vou ser injusto porque eu vou esquecer alguns nomes, mas eu vou falar desses dois que são talvez os grandes puxadores dessa geração de escritores. Há outros. Inclusive, a Adélia publica, ainda em NED tem livros, ela publica um suplemento que o Lázaro criou, que é o Diadolim, um suplemento maravilhoso, que teve alguns números. Depois teve um movimento agora, eles fizeram Semanas de Arte Moderna aqui em Divinópolis, descobriram, entre outros, GTO. Então, foi um movimento. Eu era criança e me lembro desses eventos na virada dos anos 60 e dos anos 70. Depois eu me tornei amigo desses caras todos, eu ficava honrado de ficar perto deles ali. E o Márcio queria que eu criasse um suplemento, mas eu não consegui. O Lázaro me emprestou algumas coisas para eu ver o Diadolim, conheci todas as edições do Diadolim. Então, eu falei assim. Mas aqui em Divinópolis é um celeiro de bons escritores. Tem uma meninada nova de gerações que vieram depois, que são maravilhosas, que criaram um suplemento. Aí o Márcio voltou para o Divinópolis, que foi o suplemento do Barcasson, com o Mingau e o Dioli. Os meninos muito bons. E estão surgindo coisas novas aí. Em Divinópolis a gente tem também... A gente até conversou com um casal de Divinópolis, que é a Denise Arantes e o Daniel Bicalho, que são grandes incentivadores da literatura também na cidade. Eles têm uma livraria que completou 30 anos, a Boutique do Livro. E agora a Boutique do Livro virou selo editorial. Ela é um selo editorial. Eles estão publicando vários livros de vários autores com este selo. Livros muito bem editados, dicas de passagem. E lá na livraria eles têm também a cultura de fazer, a contação de histórias, que é uma arte muito bonita e que você domina também. Eu quero que você conte um pouco sobre a sua entrada para a contação de histórias. Sim, eu costumo dizer, Josane, que todos nós somos contadores de histórias. Isso que nós estamos fazendo agora aqui não é outra coisa senão contar histórias. E eu me lembro, lá nos anos 90, talvez, quando eu voltei para o teatro, houve um curso com Oswaldo André, que é poeta e que é um amigo hoje. O Oswaldo foi dar um curso e, desse curso, ali vai nascer um grupo de teatro, que é o Capela, Grupo Capela. E nós fizemos montagens muito bacanas, muito importantes aqui para o Teatro de Divinópolis, com autores divinopolitanos, como Antônio Domingos Franco. Nós montamos dele num Jardim de Margaridas. O Domingos é um escritor de altíssimo nível, um dramaturgo de altíssimo nível. Ele é contista também. E ele é muito influenciado por alguns escritores norte-americanos, o teatro norte-americano. Eu esqueci agora o autor de Gata em Telhado de Zinco Quente. Esqueci o nome do autor. Fugiu aqui. E no Jardim de Margaridas foi montado. Depois montamos Renata Colottini, o João Guimarães Veredas, Viva Noel, em homenagem ao Noel Rosa. Fizemos montagens maravilhosas. E aí, nessa época que a gente estava montando esse grupo e montando essas festas, lá na UENG, no INESP, onde hoje é a UENG, houve cursos de contadores de histórias. E eu olhava para aquilo com preconceito. Eu confesso isso hoje com o coração aberto. Eu olhava e falava, mas que bobagem. Curso de contador de histórias. Que besteira é essa? E eu não sabia do que se tratava. E quem vinha dar o curso era ninguém mais, ninguém menos, que é enorme Gisleine Matos. Uma das maiores contadoras de histórias. Referência no Brasil inteiro. E eu olhava para aquilo com preconceito. E via aquele pessoal reunido, quase todas as mulheres. Eu olhava e falava, mas que essas mulheradas estão contando isso? Que trem esquisito. Bom, não sabia o que viria para frente. Lá por volta de 2007, na década seguinte, portanto, eu entro em crise com o teatro. E me afasto do Grupo Capela, me afasto do teatro. Eu não quero mais isso. O teatro tem muito ego. E aí eu resolvo me aproximar de coisas que eu pudesse fazer solo. E eu descubro o palhaço e a contação de histórias. Mas eu não fiquei dois anos, um ano solo. Assim que eu comecei com o palhaço, eu quis criar um grupo de palhaços. E criamos a Companhia Borandá, que é uma garotinha que vai estar em vias de completar 13 anos. Então, eu sou contador de histórias. Depois eu vou descobrir isso, eu vou promover oficinas aqui com grandes contadores de histórias, como Roberto de Freitas, eu trouxe aqui Zé Boca, Gidu Saldanha, de Cabo Frio. E começo a frequentar eventos de contação de histórias. Enfim, vou conhecendo grandes contadores de histórias. E só muito mais tarde eu vou descobrir Gisleine, pessoalmente, a minha filha, graças à minha filha, que é uma seguidora da Gisleine, e que virou uma pupilo dela. Então, eu só conheci a Gisleine no final do meu trabalho, no final não, no meio do meu trabalho de contador de histórias. E parecia que a gente já era amigo de longa data. Eu falei, Gisleine, a gente já se conhece há muito tempo. Ela falou, eixi, você nem imagina. A Gisleine parece que agora ela está no Rio. Parece que ela está no Rio. E dá para dizer, assim, um segredo de ser um bom contador de histórias? O que você aprendeu aí nessa trajetória? Olha, eu acho que o contador de histórias, o bom contador de histórias, quando eu vi Roberto de Freitas contando histórias, eu fiquei arrebatado. Foi arrebatamento o que aconteceu. E aí eu timidamente me aproximei dele. Falei, me conta. Ele falou, tem que fazer um curso, talvez. Mas se você... Não sei. Ele foi meio tímido. O Roberto tem essas coisas. E depois eu entendi o que ele estava dizendo. Na verdade, é porque o contador de histórias só é verdadeiro quando ele fala de si mesmo. Quando ele coloca a sua história. Porque o jeito de eu contar uma história, como o João Giló, por exemplo, é só o meu jeito de contar. Outros contadores vão contar a mesma história, mas não é do mesmo jeito. E a história é a grande vedete do acontecimento. Eu costumo dizer que o contador de histórias está só ali, ele está só como, entre aspas, o cavalo, que é um termo que se usa nas religiões afro, que é o que traz, que presentifica algo que já existe. A história é o mais importante. Essas histórias estão aí há milhares de anos e viajam no tempo e no espaço e chegam no Juvenal. E algumas eu conto com aquela criança que eu fui, que brincava aqui nas minas do bairro Cidil, que chutava bola, que subia no pé de goiaba da dona Miguita para roubar goiaba. Então, esse contador de histórias, ele tem que estar presente. Eu costumo dizer que, se eu sou um bom contador de histórias, as pessoas costumam dizer isso para mim. Ah, você conta história muito bem. Eu só conto história bem porque eu conto a história, eu ouço a voz da minha avó. Eu falo de pessoas que eu vi como sapateiro. Todo sapateiro de história minha é o Gumercino. Curiosamente, é um sapateiro que tinha aqui de novo, que curiosamente, depois eu descobri, é cunhado da Adélia Prado. O marido da Adélia, o Zé, é irmão do Gumercino. Mas eu não imaginava. Então, a dona Genoveva, que foi lavadeira na minha casa quando criança... O Gumercino, ele tem ainda a sapataria aí? Não, 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 não. O Gumercino já faleceu, o Gugu. É um personagem. O Bandeira, o Manuel Bandeira, o grande Manuel Bandeira, ele tem um livro chamado Itinerário de Passarca, que é primoroso. E neste livro, e no poema, Evocação do Recife, tem muito no Itinerário de Passarca. Ele fala do período mais importante na formação dele como homem. Ele fala que foi o período dos seis aos nove anos ali no Recife. E ele fala de pessoas que vão aparecer em vários poemas dele. Totonho Rodrigues, a irmã dele, Rosa. Ele fala dessas pessoas, desses lugares, como uma aura de mitificação. E eu tenho essa mesma experiência. Quando eu vi isso em Bandeira, eu falei, caramba, é aqui que está o segredo da coisa. É você reavaliar, rever esses lugares e trazer isso para as suas histórias. Trazer os personagens da sua realidade. E eles estão vivos dentro de mim. O Gumercino é uma figura importantíssima na minha vida. E foi ele que me fez me tornar cruzeirense. Olha, eu contei essa história num livro que foi lançado aqui em Divinópolis recentemente, resgatando personagens. Eu vou falar do Gumercino. E a minha professora, Dona Esmeralda, que me alfabetizou com os Três Porquinhos e o Circo do Carequinha, nunca imaginava naquela época, em 1970, que um dia seria o palhaço. Eu nunca podia imaginar aquilo. Então, são pessoas que estão vivas nas minhas histórias. Então, se eu sou um bom contador de história, Josane, eu acho que é porque eu coloco a minha história pessoal dentro de todas as histórias que eu conto. E se tem um segredo, eu sempre, quando as pessoas me pedem para dar uma oficina, um curso, eu falo assim, olha, quando uma pessoa te conta um filme que você ainda não viu, ela tem que fazer você enxergar imagens. E aí você vai acompanhando as imagens. O bom contador de histórias é aquele que vai fazendo que as imagens que estão dentro da cabeça dele sejam projetadas dentro da cabeça do ouvinte. Lógico que são outras imagens que o ouvinte vai criar. Mas a história, eu visualizo ela mentalmente. Se eu não visualizar, eu não consigo contar. Eu tenho que visualizar. Eu acho que esse é o segredo. Se é que há segredos. São muitas dicas os contadores de histórias. Sim, sim, sim. Na sua fala aí, você citou o João Giló, né? Que é um conto popular. Que você recontou aqui, nessa coleção, que tem quatro livros, né? De contos populares, em formato de cordel. Aí eu acho legal a gente contar um pouco da sua entrada aí também para o cordel, né? Cordel. E a gente pode falar rapidamente de cada uma dessas histórias aqui, se você quiser. Sim. Eu vou falar primeiro do João Giló. Esta versão do João Giló, se você ler aí na capa, você vai ver que ela foi criada a partir da versão de José Mauro Branche, que é um grande ator e contador de histórias mineiro, mas está radicado no Rio. E quando eu ouvi num CD que eu achei, e achei na internet o áudio, e eu ouvi e falei, nossa, que versão legal do João Giló. Eu já conhecia a história do João Giló do livro As Mais Belas Histórias, de Lúcia Casasanto. É um livro que eu usei na escola. Mas a versão que o José Mauro Branche criou é fantástica. Eu falei, eu vou contar a partir dessa versão. E aí eu fiz, em 2013, eu fiz uma circulação por 30 escolas de Divinópolis e contei essa história 30 vezes. Lógico que da primeira até a trigésima, a história foi se modificando. E aí eu fui me tornando, eu fui criando a minha versão da história. É aí que está a diferença. Bom, no ano seguinte, eu passei por mais 30 escolas, lógico que algumas repetidas, e contei A Festa no Céu, que é aquela história do sapo que entra no violão do urubu. Então, essas duas histórias, eu acho que o meu notebook está dando... Notificação. Notificação aqui, apesar de eu ter bloqueado. Deixa eu silenciar isso aqui, viu? Tá. Só um minutinho, porque senão vai ficar um aborrecimento, só isso aqui. Então, isso a gente mostra aqui a capa do Cordel da Festa do Céu. Aqui, Nina. Que é um conto popular também, que está nessa coleção dos contos populares. O outro é A Dona Cabra Cabriola. Isso. E O Jabuti e a Fruta Amarela. São quatro livros lindos. Ah, obrigado. Eu sou o editor. Agora, olha que atrevimento mesmo. Eu sou editor também, dos meus próprios cordéis. Mas aí você estava contando, eu quero que você entre, então, como que o Cordel entrou aí na sua vida para você virar autor, né, de Cordel também. De Cordel. Bom, eu era criança quando vi aquele trio nordestino clássico, sanfona, triângulo e zabumba. Isso era perto da minha casa, a minha mãe me levou numa reunião, parece que de uma novena, eu não me lembro o que que tinha. Tinha um evento com várias pessoas e aí apareceram esses três. eu enxerguei o Luiz Gonzaga ali, não era o Luiz Gonzaga, claro, mas eles cantavam o repertório de Gonzaga. Eu tinha, eu era menino de sete anos, oito anos, aquilo me arrebatou, eu fiquei maravilhado com aquele universo, com aquela cultura que eu não conhecia. Não sabia também que era a cultura nordestina, eu vim saber depois. quando eu estava na escola já ali pela sétima, oitava séries antigas, que agora é o oitavo e nono ano, por essa época, eu não sei como e quem foi, apareceu um livreto de cordel na minha mão. E eu peguei aquilo e fui lendo, eu falei, uai, eu sei fazer isso. E eu andava andando pelas ruas sozinho, fazendo versos metrificados e rimados. Se você me perguntar como que eu sabia, eu não sei. Mas eu sempre, aí eu começava a criar versos e cantando aquilo só aqui dentro da cabeça, sem saber que eu dominava a técnica da metrificação e da rima. Bom, mais tarde eu fui descobrindo livros de cordel maravilhosos, eu fui lendo livros clássicos. Quando a novela do Pavão Misterioso passou na televisão e depois eu descobri que aquilo é criado a partir de um livro de cordel, eu falei, peraí, então tem coisas aí. E aí eu fui descobrindo alguns clássicos. Mas era muito difícil, não era fácil conseguir cordel aqui em Divinópolis, não. Era quando aparecia um ou outro. Mas aí, mais tarde, já na faculdade, eu fui ler a respeito do cordel e sempre, eu não escrevia o que eu fazia, eu só pensava em cordel. Olha que coisa interessante, mas eu não passava para o papel, eu nunca tive a preocupação. Eu criava histórias, mas aquilo para mim não tinha um valor. Histórias que eu nem lembro hoje de cabeça, só no plano oral. Aí, mais, bem mais tarde, quando eu me tornei contador de histórias, portanto, de 13 anos para cá, aí eu falo, peraí, eu posso contar histórias em forma de cordel. e aí eu entro de cabeça no cordel e começo a escrever livretos de cordel e a publicar. O primeiro foi essa coleção que está esgotada, que é A Guerra do Macaco com a Onça, que é uma... É de sua autoria? De minha autoria. Aqui dentro de uma caixinha tem cinco livretos. A segunda edição está prontinha, só falta ir para a grávida. Eles mudaram de cor para a capa, está vendo? Quanto que você lançou? Quanto que você lançou esse primeiro? Esses aqui foram lançados em 2018. Em 2018, que eu lanço a primeira coleção de cordel. Mas eles foram escritos de 2013. A partir de 2013 é que eu vou começar a escrever o cordel mais sistematicamente. E publico a primeira coleção em 2018. no ano seguinte eu publico esse cordel, que é o cordel patrimonial. Esse cordel patrimonial... Que conta a história de Divinópolis, um pouco, do patrimônio cultural. O patrimônio histórico de Divinópolis, é. A bandeira de Divinópolis está na capa, né? Eu achei bem legal. A bandeira de Divinópolis é linda. Ela tem esse alaranjado e essa figura do divino estilizada. É. Com coisas importantes, né? A presença da linha férrea, a presença da fundição. Elementos... A pessoa que criou, a Gabinon Siqueira, criou a bandeira e ganhou um concurso nos anos 70 ou 80 criando essa bandeira. É uma bandeira muito bonita. Muito bonita. Tem toda uma simbologia. E aí o Cordel trabalha, né? Ele visita esses bens tombados. Aqui fala de nove ou oito, não sei, mas agora são muitos mais. São vários. Eu vi você com esse Cordel, com esse livro do patrimônio, você... Ele foi distribuído nas escolas? Porque eu vi que tem um quiz no final, né? Para instigar os alunos mesmo a conhecer a cidade. Sim. Que é bem interessante. Esse Cordel, ele faz parte de uma ideia que eu tive chamado Passeando na História. Esse Passeando na História, ele é um projeto que quer levar as crianças, mas principalmente ele é mais para o público, voltado mais para o público adolescente, mais juvenil, para conhecer um pouco da história da cidade. Então, a gente busca as crianças na escola, num ônibus, descemos ou passamos por alguns, pelo marco zero da cidade, que é um lugar aqui chamado Ponte do Niterói ou Praça Candidés. Hoje é um lugar que precisa ser revitalizado e está sendo revitalizado. E aí a gente vai visitando esses bens tombados. Fazemos turismo dentro da própria cidade. Nós fazemos turismo dentro da própria cidade. então a gente tenta mostrar para esses jovens a cidade onde eles vivem através de um olhar mais delicado, poético e eles ficam encantados com isso. Bom, eu fiz esses passeios, eu realizei me parece que seis edições dele, mas eu tenho, eu estou devendo para o município 14 edições. Por quê? Porque logo que eu comecei veio a pandemia e aí eu tive que parar, sabe? Eu já levei, aí eu pensei em realizar de forma remota, agora a gente pode começar a pensar em voltar porque até um dia desse os alunos não podiam se aglomerar, ainda não pode, a pandemia ainda não terminou, sejamos claros. Então a gente está repensando modos de voltar com esse projeto e de distribuir, acabar de distribuir esses livros, tá? Eles estão guardados aqui, boa parte deles estão guardados aqui em casa ainda, loucos para ir para a mão dos meninos. Eu achei incrível, eu acho que outras cidades podem adotar também, te convidar para fazer esse cordel e contar na história da cidade, sabe? É, é algo que pode ser feito, inclusive um amigo meu, um produtor cultural lá de Ouro Preto, ele quer que eu faça isso para outras cidades onde ele tem, ele trabalha com gestão cultural, onde ele tem clientes, né? Ele fala, você vai fazer isso para tal cidade assim. Ele tem uma parte aqui do cordel que é comum, que fala sobre patrimônio, então é fácil de adaptar. E aí eu faço a pesquisa sobre a outra cidade, sobre outro lugar e coloco os elementos aqui. É, e uma coisa que chama atenção também é a sua assinatura, né? Juvenal Verdades. surgiu esse Verdades. Menina, isso aí surgiu no Word, no Office. Eu digitando Bernardes, e eu digito muito rápido porque eu sou do tempo da tatilografia, né, José? Eu fiz os critérios A, S, D, F, G, C, C, D, L, K, J, H. Então eu digito muito rápido. E um dia o B e o V ficam do lado um do outro. E eu fui digitar Bernardes, e por alguma razão apertei o V e o próprio Word colocou Verdades. Eu tinha uma versão do Word que ele passava na minha frente, ele colocava a palavra. Eu falava, gente, como é que ele faz isso? Mal sabia eu que viria pela frente. E aí apareceu o Juvenal Verdades. Eu falei, que isso? Que coisa? E mudei na hora para Bernardes. Mas depois isso não saiu da minha cabeça. E quando eu comecei a fazer o Cordel de forma mais sistemática, eu falei, quer ver? já tem o nome do Cordelista. Eu acho que tem, porque o contador de histórias, ele é. Eu tanto que eu uso histórias com é, não uso com H. Eu coloco é histórias, igual um certo Guimarães Rosa, um certo que o Dr. Rosa fazia. Porque essas histórias que nós, as quais a gente se refere, elas são tão ou mais importantes que a história aquela que os livros vai consagrar. E aí a gente é tomado por mentiroso. Olha que absurdo. Não sou mentiroso. Eu só invento coisas. Então, o Juvenal Verdades é uma forma de eu brincar com isso. Sabe? De brincar com essa coisa. legal demais. Contador de mentiras, né? E você separou alguma história para fazer para a gente? Algum cordel? Eu tenho um poema que eu gosto muito de falar. Ele é feito em cestilhas de cordel. E ele é um poema... Eu estou querendo reunir esses poemas orientado por um grande mestre com quem eu fiz um curso de poesia popular que é o Antônio Nóvriga. E ele falou olha, você tem que reunir esses poemas que não são os poemas de cordel longos. Os poemas de cordel são narrativos, né? Eles sempre são narrativas. E paralelamente a esse trabalho com as narrativas eu vou criando um ou outro poema inspirados usando os mesmos critérios rigorosos que a poesia popular possui, né? De metrificação, de rimas, né? E aí eu criei um poema chamado Lei da Saudade. E ele diz assim, devia haver uma lei pra gente de toda idade. Bastava estalar o dedo quando tivesse vontade pra ver aquela pessoa de quem está com saudade. Essa lei eu vou criar e haverá de ser suprema. Os seus artigos e itens serão versos de um poema pra ser lidos no plenário por uma atriz de cinema. Eu vou ter que voltar porque eu esqueci uma estrofe, menina. Tem problema? Não. Isso acontece, ao vivo é assim. É, vai, faz de novo. Eu vou fazer de novo porque eu estou aqui e falei, eu esqueci a segunda estrofe. Devia haver uma lei pra gente de toda idade. Desculpa, agora eu me perdi. Isso acontece. Por causa da segunda estrofe, eu me desconcentrei da primeira agora. Peraí, vai sair. devia haver uma lei pra gente de toda idade. Bastava estalar o dedo quando tivesse vontade pra ver aquela pessoa de quem está com saudade. Ou pelo menos sentir no vento o seu perfume, o som da voz numa brisa, sussurro em baixo volume, nem que fosse um só pouquinho como a luz de um vagalume. Essa lei eu vou criar e haverá de ser suprema. Os seus artigos e itens serão versos de um poema pra ser lidos no plenário por uma atriz de cinema. Eu vou criar essa lei e ela há de vigorar naquela tarde chuvosa, numa noite de luar, enquanto dentro do peito uma saudade durar. No país do coração, onde a saudade governa, esta lei há de obrigá-la a ser rainha mais terna, fazendo que dor alguma pareça ser dor eterna. O mensageiro da lei fica sendo beija-flor, passarinho acostumado a dizer versos de amor. E enquanto existir saudade, essa lei fica em vigor. Ai, que bonito! Muito legal. Obrigado, obrigado. Ela está publicada em algum livro? Não, não, não. Eu quero reunir estes poemas dispersos. São vários poemas que eu tenho e que não são narrativas. Então, vários não, são poucos, na verdade, porque, apesar... A literatura popular, eu estou visitando muito, revisitando muito autores do romantismo, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, que são mestres nestes metros e nessas formas que a poesia popular vai consagrar. O poeta popular faz isso muito, o sambista faz isso muito. Então, são o Nobre que me mostrou isso. Noel Rosa é mestre nessas formas literárias. Então, eu estou, digamos assim, fazendo um curso com esses mestres para me tornar mais senhor desse gênero. Mas eu já tenho algumas coisas interessantes escritas, sabe? Vou reuni-las um dia, quem sabe? Vai, esse aí está muito bonito. Obrigado, obrigado. E outra coisa que você faz também com o cordel, que eu achei bastante interessante, são os cordéis personalizados, né? Eu até recebi alguns aqui, grato pelo envio dos livros. Pois é, os cordéis personalizados, eles são uma paixão que eu tenho hoje. É um luxo receber, né? Um cordel personalizado. Pois é, na verdade, isso é um serviço que eu presto, né? As pessoas encomendam e eu escrevo o cordel para aquelas pessoas. Agora eu estou fazendo assim, eu faço para empresas, eu faço para particulares, né? o aniversário de alguém, uma, 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 como é que chama? Uma data importante, né? Então, recém-nascidos ou crianças que estão fazendo ali um ano, dois anos, eu conto a história do nascimento dessa criança, sabe? é um grande barato porque você entra em histórias, nas histórias das pessoas, das empresas e mostra isso através de poesia e emociona muito as pessoas, né? O último que eu escrevi, ele está aqui comigo, posso mostrar? Pode. Posso. É esse aqui, ó. Esse aqui é a versão azul dele, tem uma outra por aqui, porque eu faço uma história de amor. Isso aqui é um casal da cidade de Itaguara, eu fui pai dos filhos, eu fui aluno dos filhos dele, fui pai dos filhos dele, fui aluno dos, é professor dos filhos dele, fazendo confusão. e aí, agora, sem eu saber, e sem os filhos saberem, eles me procuram para que eu escrevesse a história de 30 anos de casamento deles. Escrever uma história de amor é a coisa mais linda do mundo, gente, então aqui, eu modesto a parte, essa aqui, eu ganhei 10. Esse aqui foi minha grande paixão. Um amigo meu que está na Alemanha viu o anúncio que eu fiz dos cordéis e pediu para que eu escrevesse a história da mãe dele, Dona Lourdes, uma senhora que eu conheci, já falecida. Para ele, ele está na Alemanha, eu escrevi o livro aqui e mandei para o irmão dele numa cidade vizinha para distribuir para a família numa reunião que eles fizessem. Esse é um, ele ficou um pouco maior, está vendo? Geralmente, eu uso o critério desse do livre, mas ele quis um pouco maior. A capa é dele, colorida, ele é, artista plástico, então ele fez uma capa e eu coloquei. Ficou lindo. E é bom que eternizam as histórias também das pessoas. O bacana de tudo é isso. Aí eu terminei com um acróstico com o nome Maria de Lourdes e emocionou. As pessoas lá choraram quando eu vi. Eu posso imaginar. E tem isso, você citou aí o acróstico que você faz no final dos seus livros também, com o nome com o nome Juvenal. Como que veio essa ideia de se fazer dessa forma? Na verdade, o acróstico, ele é um recurso que os escritores, os autores de poesia de Cordel começaram a usar lá nos anos 20, 30, como uma forma de garantir a autoria dos seus textos. Por quê? Porque o grande pai da literatura de Cordel é Leandro Gomes de Barros, um poeta que vai dar ao Cordel essa estrutura de editorial. Ele que vai, digamos assim, pegar aquilo que estava solto e dar um formato industrial para ele. Então, é o Leandro Gomes de Barros que vai dar esse formato do Libreto, que lá no Nordeste, até aos anos de 1970, não chamavam de Cordel, chamavam de folheto. O professor Marco Aurélio ensina isso. Então, os folhetos, o Leandro Gomes de Barros cria uma indústria gráfica no Recife, ele é paraibano, mas vai para o Recife e cria essa indústria gráfica. Quando ele morre, a viúva dele vende essa editora para João Gomes de Ataíde, eu posso estar enganando o nome, Ataíde. E aí, o que o Ataíde vai fazer? Ele, editor, tira o nome do autor e coloca só o nome dele, editor, editor proprietário. Ele encontra o poema e o nome do autor, do verdadeiro poeta, desaparece, começa a desaparecer. E aí, a história do samba também tem isso, quem ficava com os direitos autorais às vezes era o cantor e o sambista vendia aquilo por um valor que ele julgava adequado. E aí, o que alguns poetas começam a fazer? Eu vou pegar uma peça no editor que queira roubar meu livro. Ele colocava o acróstico no final e não botava. E aí, quando o editor colocava, é como se ele estivesse desmascarando o editor em praça pública. Esse cordel é meu e eu posso provar. E aí, ele ia na última estrofa, estava lá o nome dele na vertical, na história lá. Então, eu uso isso mais como uma... Tradição do cordel. Uma tradição do cordel e como meus cordéis se voltam principalmente para crianças e jovens, e aqui em Minas o cordel não é tão difundido como no Nordeste, é mais uma forma didática de apresentar isso para as crianças. Olha, isso é um recurso que os cordelistas usam. Então, eu gosto de brincar muito com o acróstico. É muito divertido. É um desafio a mais. É. Geralmente, também, você agora como editor, os livrinhos de cordel, eles vêm num papel mais simples, né? A gente compra muito no Nordeste de fácil impressão, assim, mais barato, né? Sim. O seu já, alguns já vêm, assim, bem com a capa dura, bem... É. O que é o contexto? Esse formato também, menorzinho, é típico do cordel, né? É uma característica da literatura de cordel também, né? Sim. É o formato, né? Do livreto, né? Que algumas pessoas, quando eu falo que eu publiquei livreto, as pessoas falam, ah, mas você está depreciando o seu trabalho, fala livros, eu falo, olha, eu tenho livros, que é igual ao Albebaran, que é um livro, mas o cordel, ele é em formato de livreto, porque ele é um livro menor, embora tenha cordéis também naquele formato que eu te mostrei maior. A indústria que o Leandro Gomes de Barros cria, lá no final do século XIX, que vai atravessar o século XX inteiro, ela populariza essa arte da literatura popular, né? Ela literalmente dá vazão a esse, é um produto que tem que ser barato, porque ele é vendido em feiras, e quem compra são pessoas humildes. Há relatos de títulos do Leandro Gomes de Barros e de outros autores que ultrapassam a casa dos milhões de vendas. É um sucesso editorial, sempre num papel mais barato, para viabilizar o custo. Mas como eu trabalho, o meu livro, e agora existe um termo que é usado, que é o cordelivro. Talvez o meu se encaixasse dentro desse critério de cordelivro. Que, embora seja cordel, ele tem também um pé no livro. Por exemplo, o cordel não é ilustrado, e os meus livros são ilustrados, ele traz ilustrações dentro. Aqui, no caso, imitando a xilogravura. E aí eu tenho que fazer num papel melhor, um pouco melhor, sem perder aquela característica, porque isso aqui vai para a mão de crianças. E é um livro que eu quero que dure nas mãos dessas crianças, e vai para a sala com as professores, então ele tem que estar num papel melhor. Aquele outro papel não resiste. Não tem a probabilidade, né? Não tem, não tem. Então, a escolha desses papéis é essa, a durabilidade mesmo. Você entrou aí no assunto da ilustração. Eu acho interessante a gente falar a respeito dos ilustradores, dos seus livros, né? Sim. Isso de seguir esse formato de xilogravura é uma característica do Nordeste também, que vem. Eu quero que você fale um pouco desse trabalho da Denise, que fez Os Contes Populares e outros seus aqui, e também do livro mais recente, que quem fez o Tato Tatu foi o Elton Caetano, né? Elton Caetano, exatamente. Eu tenho que resolver um problema técnico aqui, espera aí. Está ficando escuro aqui, né? Esse Tato Tatu se lançou agora na pandemia, né? Sim, é uma história sua? Eles são livros que eu criei exatamente no contexto da pandemia. Tato Tatu é uma história muito antiga, né? Ela foi publicada agora no final de 2021, junto com a coleção. Eles saíram juntos. Eles foram para a gráfica juntos. O Tato Tatu é uma história bem antiga, que eu escrevi esse poema, talvez ali por volta de 2014, 2015. E depois, ele tinha sido escrito em trovas, volume, com trovinhas, estrofes de quatro versos. E aí, eu resolvi dar a ele as cestilhas, criar as cestilhas. Aí, eu reescrevi o poema, criei um outro final, e ganhou esse formato. Aí, eu convidei o Elton Caetano, que é um ilustrador aqui de Divinópolis, para fazer o trabalho de ilustração. Quando eu pedi, tanto para Denise Neuschwander, quanto para o Elton, eu pedi para ele, olha, eu quero que vocês tentem imitar o traço da xilogravura, que é uma marca, né, da literatura de Cordell, na xilogravura. Então, na Casa do Macaco com a Onça, a Denise ficou bem fiel a este... Está vendo? São ilustrações lindas. Ela ficou bem fiel a essa determinação do autor, do editor, na verdade, não foi do autor, foi o editor. E aí, no segundo livro, eu dei mais liberdade para ela. E o Elton, ele criou também com uma certa liberdade, mas eu sempre pedindo para ficarem próximos da xilogravura, trabalhar com o preto e branco, porque os livros não têm cores, eles têm só o preto e branco, talvez assim, a tonalidade mude um pouco. Mas, depois, quando eu vou estudar com o Marco Aurélio, ele fala, olha, o cordel não é necessariamente, existem muitos, talvez até mais, cordéis ilustrados sem ser com xilogravura, usando cores, usando outros recursos, e ele tem uma coleção enorme. Fica mais parecido com isso aqui, sabe? Que não é xilogravura, que é ilustração. mas a xilogravura virou quase que sinônimo da ilustração no cordel. E aí eu pedi para que eles fizessem nessa linha. São grandes ilustradores que eu encontrei. A Denise é uma menina daqui de Binópolis, mas está na Bélgica. E aí a gente faz a ilustração, dá uma dificuldade, porque a gente tem que conversar pela internet, e aí dá uma certa... Não é fácil, não. Uma ilustradora tão longe no mundo e os livros... Ah, tem que mexer aqui, tem que mexer assado. E às vezes por problemas de internet a coisa... Mas saíram. Não, e ficaram lindos. O trabalho dos dois, assim, muito bonito. Sim, sim, sim. E a Denise ilustrou também o cordel patrimonial, a capa por dentro também, né? Eu convidei o Elton e vou convidar. Inclusive agora eu tenho outros cordéis que estão inéditos ainda, né? Eu tenho a próxima coleção que chama Contos de Irmãos Grimm em Cordel. Contos de Grimm em Cordel. São quatro livros também. Já estão prontos há uns dois anos. Já estão prontos. Já estão escritos. São histórias que eu conto também, histórias que a minha filha gostava, que meus filhos gostavam quando criança. E aí eu escolhi essas histórias para contar. E aí eu vou convidar outros ilustradores. Porque o que acontece? Quando eu escrevi o meu primeiro livro, quando o primeiro livro foi publicado em 2013, não era Cordel, é este livro aqui, Aldebaran. É um livro que também está esgotado. É infantil? Hã? É um livro infantil? Infantil. Mas para crianças de todas as idades. Ele é usado, inclusive, os psicólogos, vários psicólogos me pedem para trabalhar com adolescentes e com adultos. Porque ele fala do resgate da criança interior. Esse livro nasce numa experiência que eu tive numa oficina de palhaço. E o oficineiro, um grande oficineiro, o Alain Vinhou, o livro é dedicado a ele, ele é franco-espanhol, casado com uma brasileira agora. Ele fala, você só vai conseguir ser um bom palhaço, e aí eu estendo isso para o contador de história, voltando para aquela pergunta que você me fez lá no começo. Você só vai ser um bom palhaço quando você der a mão para a sua criança interior. Sem isso, esquece. e é fato. E o contador de histórias também. Eu acho que você só vai ser um bom contador de histórias se você trouxer aquela criança de volta. Tem bem aquilo que o Milton Nascimento, mas o Fernando Branche falam na música, Bola de Meio, Bola de Glute. É aquilo. E aí o livro fala disso, de um homem que vai ter que resgatar essa sua criança interior. Esse livro está esgotado? Está esgotado. Esse livro está esgotado. Ano que vem ele completa dez anos de lançamento e eu estou querendo... Os direitos já estão comigo, não estão mais com a editora. Eu teria que assinar um novo contrato para a editora. Mas eu estou querendo comprar as ilustrações da editora e eu mesmo ser o editor. Vou ampliar um pouco, vou mudar um pouco. Mas aí, para minha surpresa, a ilustradora era Denise Neuschwander, uma ex-aluna. E eu adorei. As ilustrações desse livro do Odebaran são maravilhosas. aí, quando eu fui lançar os cordéis, eu estou procurando o ilustrador daqui e dali e um amigo falou, olha, quem vai fazer isso para você é a Denise Neuschwander. Você conhece? Eu falei, claro que conheço. É um livro meu. E aí, ela ilustrou a caixa A Guerra do Macaco com a Onça. Foi ela que ilustrou também. Por comodidade, já no vácuo dessas edições, ela ilustrou o cordel patrimonial. E depois, ela ilustra os contos populares. Ou seja, virou um casamento. Eu falei, Denise, Denise, nós temos que colocar a fim na nossa relação, pelo menos por um bom tempo. Porque todo livro do Juvenal é ilustrado pela Denise, praticamente. Aí, eu convidei o Elton e na próxima, dos Irmãos Grimm, provavelmente, ou vai ser o Elton ou vai ser o Oswaldo e o Osório Garcia, que é um grande ilustrador. E eu vou começar. Ou São Jorginópolis também. O Osório é de uma cidade próxima daqui que é Formiga e está morando numa cidade também próxima que é Itapcirica. E é um grande ilustrador, um grande escritor, um artista plástico, fabuloso. Osório Garcia, grave este nome. E aí, eu vou convidar outros ilustradores para fazer esses trabalhos. porque o Marco Aurélio, ele conheceu os meus cordéis e ele enxergou neles um potencial grande para esses editais que surgem dos governos estaduais, mas ele falou, olha, não neste formato dos livretos. Eles teriam que estar enfechados num volume único. Eu falei, entendi. então, provavelmente, eu vá soltar o livro Contos Populares em Cordel num outro formato também, os quatro juntos, mas num formato mais próximo disso. De um livro. De um livro mesmo. A mesma coisa com A Guerra do Macaco com a Onça. E aí, eu já estou entrando em contato com algumas editoras, já mandei para a Rosana aí da Letria e provavelmente a gente vai soltar esses livros com outro selo que tem capacidade de distribuição. Na verdade, eu sou um editor só dos meus livros mesmo. As pessoas querem que eu edite livro, eu falo, não. Não dá conta? Eu não sou um bom editor de outros, eu só edito os meus para dar vazão a essa produção de Cordel. Ai, maravilha. É, foi uma forma que eu encontrei. E é divertido, eu me divirto, muito fazendo isso. Juvenal, é assim, uma alegria ter você conosco aqui. Nosso tempo está acabando já, só por cinco minutinhos. Quero te pedir para falar das suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito pelo convite. Eu me sinto, assim, honrado de ter participado deste programa. Vai entrar para o meu currículo, olha, o Juvenal participou do Sempre Um Papo, porque eu já ouvi grandes escrevidas, vencedores. O projeto tinha um caráter itinerante, não tinha também? Sim, a gente tem ainda. Tem ainda? Tem. Eu assisti aqui em Divinópolis com o Nelson Mota, grande Nelson Mota, quando ele lançou o livro dele, do Tim Maia. Eu estava na plateia assistindo, já vi Afonso Romante Santana, já vi, acho que é Alcione Mazel, já vi grandes, é isso mesmo? Sim. E quando eu não, e na pandemia também eu pude ver algumas edições, eu acho um projeto maravilhoso, porque incentivar o livro, a cultura do livro e da leitura é um trabalho fantástico. Então, eu me sinto extremamente honrado e agradeço enormemente pelo convite de ter participado. Espero que tenha promovido um bom papo, a altura do nome do programa, que é uma legenda. Nossa, uma maravilha te ouvir também, uma honra para nós, conhecer mais do seu trabalho e poder ajudar nessa divulgação também, que é esse que é o papel de Sempre um Papo, levar os escritores, as pessoas conhecerem também os escritores e suas obras. Lembrar que esse programa vai ficar gravado disponível no canal do YouTube do Sempre um Papo e lá tem mais de 400 programas com escritores do Brasil, de renome nacional, local e internacional. Convidar as pessoas que estão nos assistindo para assinar o canal, para curtir e ativar o sininho do lembrete para quando a gente entrar no ar com o novo programa já ser notificado. e como você disse, cada pessoa que vem aqui que participa com a gente tem uma história, lembra de algum evento que participou, de um autor que tenha ido presencialmente também assistir. Então, nesses 36 anos de projeto, são mais de 6 mil eventos realizados. Então, é uma alegria para sempre um papo ter você na nossa lista de autores. Muito obrigada, Juana Al. Agradeço demais, agradeço a toda a equipe, viu? O tratamento maravilhoso que eu tive e obrigado, obrigado mesmo. Estou muito feliz. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Alegria nossa também. Obrigado. 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 Obrigado.